Bom dia a todos, agradecer a presença de todos aqui na Câmara Municipal, a todos que estão em casa, a todos os vereadores em nome do vereador Mendoim, vereadora seja bem-vinda, de seringueiras, vereadora Tucci, é isso, seja bem-vinda, a casa é sua. Eu vou começar o discurso de hoje parabenizando o vereador Romeu, que tem se empenhado muito nessa questão café e cacau, isso me agrada muito, penso que a Câmara Municipal tem sim que ter um carinho especial por essas duas lavouras e eu vejo o vereador Romeu encabeçando isso, principalmente em relação a informações e formas de melhorar o seu cultivo, tanto do café quanto do cacau. Parabéns, vereador. Parabenizar em nome da Virgínia, todos os professores que estiveram aqui na moção de aplausos, para parabenizar também o presidente João Paulo, foi realmente uma noite especial, agradável, nem todos os vereadores puderam vir, mas os que vieram realmente sentiram que a educação é um lugar diferente para se trabalhar. Dizer a vocês que foi uma honra ter os homenageados e vencedores dos prêmios, tanto os professores quanto os supervisores no boliche no sábado e espero vocês no cinema na sexta-feira agora, serão todos bem-vindos, para mim vai ser uma honra recebê-los. Estivemos essa semana na Avenida Recife, estava eu, o vereador Toninho, o vereador Lauro Garçom e também o vereador Edmar Capiche, a quem eu desejo uma excelente recuperação. Capiche, antes de ser vereador, é meu amigo, um cara que eu admiro e considero muito. E na Avenida Recife nós chegamos à seguinte conclusão. A obra que foi feita ali, ela tem que ser derrubada e feita novamente. Se for fazer um paliativo, precisa-se entender o que realmente vai ser feito, porque se for para fazer de qualquer jeito, vai-se gastar dinheiro à toa. E isso eu procuro ser sempre justo nos meus discursos. Aquela obra foi começado a fazer no governo da prefeita Glaucione, mas a prefeita não tem absolutamente nada a ver com aquela coisa mal feita que foi feita lá, muito pelo contrário. Saiu da gestão Glaucione, foi para a gestão Fúria e ali existe um projeto supervisionado por engenheiros e arquitetos e essas pessoas que são responsáveis em assinar um projeto daquele ali, tem que saber se aquilo aguenta a vazão de água e por aí vai. E, infelizmente, tanto a empresa que planejou quanto os engenheiros, e eu vou eximir mais uma pessoa aqui, a empresa que planejou, os engenheiros, a empresa que fez, não. A que executou, executou o que estava no projeto, assinado pelas pessoas responsáveis, dizendo que aguentava a vazão de água. O que nós vemos ali são casas que teve uma que foi derrubada pela força da água e o asfalto já está totalmente comprometido. Então, nós vamos marcar a reunião, foi decidido isso lá, não é, Toninha? Com o prefeito, com a empresa que fez o planejamento, que fez o projeto, com a empresa que executou, acredito e penso que todos os vereadores precisam estar presentes, e também com os engenheiros da prefeitura, ou se tiver mais algum que assinou, todos, de prefeitura ou particular, tem que estar nessa reunião para que o pessoal da Avenida Recife seja respeitado e que o asfalto ali seja realmente refeito. Eu quero falar um pouquinho, separei seis minutos para falar da LDO. Eu não sei se todos os vereadores viram a LDO. Eu observei algumas coisas e relatei aqui, para que vocês entendam que algumas coisas melhoraram. Eu fico muito feliz com as coisas que eu vi, algumas coisas eu penso que nós vamos precisar no futuro remanejar algumas coisas, mas outras coisas eu vejo que melhorou e melhorou muito. Primeiro, eu quero parabenizar o prefeito que diminuiu a assessoria de comunicação que ele vai gastar com marketing de R$ 756 mil no ano de 2022. De 2021, ele vai gastar em 2022 R$ 527 mil, aproximadamente R$ 200 mil a menos. Isso me agrada, porque é esse valor, por exemplo, que foi acrescido na Autarquia Municipal de Esportes, que saiu de R$ 1.681 mil para R$ 1.881 mil. Penso eu que a MEC precisa ser ainda um pouco mais contemplada, porém, não se pode negar. R$ 200 mil nós acabaríamos, por exemplo, vereador Romeu, bem colocado e bem distribuído com a questão das arbitragens que nós sofremos tanto no final de semana. Quero aqui parabenizar o Lucas novamente, sábado, sexta, sábado e domingo. Depois do domingo, aqui lembrado pelo vereador Romeu, que eles apitaram o basquete, ele e o Canelão, somente os dois. Esse final de semana o Lucas novamente esteve no voleibol, sexta, sábado e domingo apitando. Parabenizar toda a equipe da MEC, foi muito legal. Parabenizar o senhor, ganhou tudo, né? Eu estava meio despreparado. O senhor sabe que eu tenho grande admiração pelo seu esforço, pelo seu tino com a questão do esporte, principalmente nos projetos sociais. Eu compartilho com o senhor essa questão de realmente a MEC investir o orçamento de uma forma bem inteligente, principalmente na questão de profissionais que vão atuar aí no desenvolvimento do esporte. E tenho acompanhado o trabalho de alguns servidores lá, e de excelência, que é o caso do Lucas, e é o caso do Canelão, do Jadir, que tem levado aí algumas atribuições que não seriam deles, mas estão colaborando no sentido de estar fomentando o esporte. Então, eu acredito que a MEC precisa realmente fazer um planejamento bem feito e executar da melhor forma possível. E parabéns aí pela sua fala, lembrando desses meninos que realmente têm feito a diferença ali na autarquia de esportes. e dizer que tem também, que isso não é uma unanimidade, tem funcionários ali que estão deixando muito a desejar e que precisam melhorar. Então, eu acho que o MEC precisa trocar algumas peças para que realmente ele possa fazer uma boa gestão. Obrigado, vereador. Perfeita a sua colocação e vejo que tem que ser trocado e eu vou cobrar isso. Feliz com a Funcal. A Funcal saiu de R$ 700 mil para R$ 1.156.000. Vejo hoje, não é demagogia o que eu vou falar, Pedro Rabeiro foi vereador junto comigo, um dos melhores vereadores que tinha aqui, e está muito preparado para poder tocar hoje a Funcal. O grande problema da Funcal era justamente o orçamento, vereador Paulo Henrique. Não adianta você ter R$ 700 mil de orçamento se praticamente isso é o valor anual da sua folha de pagamento. Então, subiu um pouco, aproximadamente R$ 456 mil, e eu tenho certeza que o Pedro, com toda a habilidade que ele tem, vai poder fazer a Funcal trabalhar um pouco melhor no ano de 2022. A Semast subiu de R$ 3.159.000 para R$ 4.847.000. Veja bem, Cacoal arrecada e arrecada muito o superávit nosso, aproximadamente para 2021, é de R$ 19 milhões, acima da arrecadação que nós tínhamos de R$ 236 milhões. Então, nós vamos arrecadar aproximadamente R$ 19 milhões. Seguindo esse ritmo, vereador Zivan, o ano que vem nós vamos arrecadar ainda mais, e eu penso que arrecada mais de R$ 20 milhões, que também serão bem aplicados aqui, porque pense que o FURIA tem acertado os investimentos que tem feito. Então, aqui, a Semast sai com um novo orçamento de R$ 3.759.000 para R$ 4.847.000. A Secretaria de Obras, que teve R$ 30.375.000 no ano de 2021, vai ter um orçamento, em 2022, de R$ 48.161.000. E eu vejo que, novamente, nós vamos avançar, e avançar muito no município de Cacoal. Penso eu que o dinheiro está sendo colocado no lugar correto. A Secretaria de Meio Ambiente, que tem um problema parecido, um pouco menor, mas parecido com a da FUNCAL, sai de R$ 9.600.000 para R$ 10.900.000. R$ 1.300.000 a mais, que vejo eu, poderá, sim, ser usado para que o meio ambiente seja preservado. E a Secretaria de Indústria e Comércio sai de R$ 769.000 para R$ 1.65.000. A Secretaria de Indústria e Comércio, vereador João Pichek, presidente, precisa ser levado um pouco mais a sério, no seguinte sentido, sou muito satisfeito com o secretário que tem lá, penso que o Eliseu está fazendo um grande trabalho, mas, para que ele possa melhorar, ele precisa ter condições financeiras para poder trabalhar a questão de fomentar a indústria e também o comércio em Cacoal. Parabéns, não é um grande aumento, mas são R$ 400.000 que vão ajudar, e eu tenho certeza que a indústria e o comércio vai avançar também. Mas a minha grande felicidade é a Secretaria de Agricultura, que sai de R$ 3.412.000 para R$ 7.152.000. Aproximadamente, quase dobra, quase dobra. Isso é muito legal. Eu não vi, nos quatro anos, é a primeira vez que eu vejo o orçamento da agricultura, dar um salto assim. Eu já vi ele saltar de R$ 500.000, R$ 600.000, mais R$ 3.000.000, quase R$ 3.500.000 de uma vez, é a primeira vez. Então, estão aqui os pontos principais que eu vi na LDO. Parabenizar o prefeito, dizer que essa Câmara, desde que seja mostrado para nós o que precisa ser remanejado e o que precisa ser replanejado, nós estaremos à disposição dentro da lógica. Parabenizar também a equipe que trabalha com o prefeito, porque isso aqui é estudado e pensado. Há obras, tem muito dinheiro, acredito que nós vamos fazer uma obra de R$ 48 milhões, a gente vai fazer bastante coisa. E também a Semast vai poder ajudar mais pessoas, porque o orçamento quase dobrou, e a felicidade é muito grande em relação à agricultura. Termine em um minuto. E conceda uma parte? À vontade. Quero aqui reforçar, parabenizar o Executivo pela atitude. Sabemos que todas as secretarias são importantes, mas a Secretaria de Agricultura, no meu ver, ela, para mim, é uma das mais importantes, até porque hoje em Cacoal, principalmente durante a pandemia, foi ela que realmente, são os nossos agricultores que realmente segurou a nossa economia aqui no município. Então, quero aqui parabenizar a gestão, a da Hilton Fúria, por olhar com carinho os nossos agricultores. Então, isso com certeza é de grande importância, sabemos a importância de toda a Secretaria, mas de Agricultura, dentro do município de Cacoal, realmente, para mim, hoje, é a secretaria que é a pasta que mais gera economia para o município de Cacoal, que realmente vem segurando os comércios aqui da nossa cidade. Então, parabéns ao Executivo. Nós precisamos, com esse dinheiro, tem uma comunidade que eu respeito muito, é a comunidade indígena, e eu penso que ela não pode ser esquecida também. Ela precisa ser vista, precisa ser valorizada, a Prefeitura, a Agricultura e a Obras têm que chegar até as aldeias e têm que dar condição do indígena trabalhar. Vou encerrar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida, desejar a todos vocês uma ótima semana, desejar também que o Executivo consiga fazer um trabalho de excelência, e eu tenho certeza que o que nós pudermos ajudar, como Câmara Municipal, os nossos mandatos estão à disposição da população de Cacoal para que as coisas fluam e fluam para o melhor, para o bem-estar de toda a comunidade. Obrigado pela tolerância, presidente, obrigado a todos, fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.